Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a produção industrial brasileira subiu quase 2% em junho. Foi divulgada a lista de destino dos médicos do programa Mais Médicos. Você vai ouvir ainda que foram liberados quase 580 milhões de reais para estados e municípios realizarem cirurgias que não são de emergência. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Até lá! Voz do Brasil Voz do Brasil